Eu acho que tenho aqui o nosso vídeo Eu acho que puse o som mais alto Wow! 2 entramentos Air of the microwave Eu no outro dia disse... Isto... Ok Próximo passo Vai sernamentar o nosso... Não devia ter cuidado desta árvore Próximo passo vai sernamentar o nosso esconderijo O ideal O ideal Eu disse esconderijo porque tradizia-lo ao português Vou pegar uma madeira Hum... Isto aqui é o Endramente se puder à minha frente Pois o copo não diga que eu não lhe avisei Um... 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 Não durante... Eu vou tirar aqui outra vez! Vou tirar isto daqui e vou pôr aqui o fundo, vou aproveitar para fazer mais torches, não sei porque ainda não fiz mais, vou telefonar-se, vou vir cá fora e a próxima coisa que vou fazer vai ser recolher sand. Eu penso que tinha visto sand por aqui. Mas agora com a nova versão parece que acabaram as praias. Eu gosto sempre de ter sand a mais. Porque nunca se sabe quando é que podemos precisar dela no futuro e depois não temos de estar sempre a vir buscar mais. E 64 mais 17. Já dá perfeitamente. Vou pôr algum do sand aqui. Aqui. E vou procurar animais barra comida. Tem o bom. Tanto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. 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 São meus. Aquela pequena abertura parece-me ao cabo. Aqui não há nada. Não gosto nada da nova regra do animal spawning, porque... Ele spawn, mas quando des-spawn ou respawn, não respawn. Ou seja, só aparece uma vez e já não aparece mais. Aqui temos um biome swamp. Um pantano. Olha picos! Olha picos! Olha picos! Olha picos! Isso derrita-me! Não vou matar aqueles que quer depois poder ter... Fazer mais tarde um animal farm e também não... Não quero explorar muito. Pelo que eu estive a ver na versão 1.9.3.4 As flores também... Começam a aparecer como os monstros. Ilgrace. Não sei se é verdade. Mas acho que... Funciona assim agora. Então, eu vou colocar aqui. Meus morrer. ... ... Eu não sei se não foi. Tamo! Vamos! O nosso... Nosso ideal! Vamos até lá, mais velho até para não gastar tanta comida, vamos ver quem conseguiu obter, 12 cartas, é bom. Ok, já temos aqui algum glass, vou comer agora a minha ultima carne e vou fazer aqui umas janelas. Outra coisa é que eu também vou já começar a fazer aumentar o teto, enquanto ainda é dia. E assim está melhor. Agora que adentro ainda não está. Ok. Vamos aqui. Começar a escurecer eu vou voltar para a minha mina. Sim, eu sei que ainda não fiz nenhuma caixa para guardar as coisas, mas agora também não vou preocupar muito com isso. Mais cola. Mas agora eu queria mesmo encontrar um iron para poder fazer umas... Sword. E um pico, obviamente. Um pico. 41. Um pico. Ok. Só recolher aqui algum meu colo. Bom. Um... Um pico. Um pico. Um pico. Um pico. Um pico. Demora a volta de Windows para fazer o upload de 170 MB Por isso também somente a um pouco mais, eu também penso que não haja muito problema O problema é que sempre que começo a abrir os programas que requerem ter na velocidade do upload com o upload baixa E eu estou quase a desistir e a passar para outra maneira que eu costumo fazer Ok Uou Já estou em 28 Pelo menos Ok Mais do que eu pensava Mais gás Eu vou colocar aqui o resto do meu sand Se eu pegar não tenho aqui nenhum Sneaky Creeper Ah Mas está bem cara Ah mas estava em um Ah nice shot Ah Eu tenho que estar usando easy Morre Sim está melhor Está bem que é um Creeper Vou subir aqui para cima Uma Spider é mesmo aquilo que eu preciso Tenho que fazer um Bow Oh Não não É não tai gente tchau E aqui é já para fora, também vou alterar estes aqui, assim, e vou basar este vídeo, vou cortar aqui e até ao próximo.